Como oriento podemos? PSD. PSB. PSD, senhora presidente. PSD. Destaca que hoje a lei já obriga o exame da mamografia, não é? Então, com este projeto de lei, haverá a obrigatoriedade do exame de ultrassonografia para detecção e tratamento de câncer de colo uterino e de mama no SUS. Portanto, é um avanço em defesa da saúde da mulher e, por isso, o PSD não tem como ser contra. É um projeto que beneficia de forma efetiva a saúde das mulheres no Brasil, é favorável.